É Yuri Cacerato. Olha lá, olha lá. Beleza? Ele vai ter que plantar. Furnicar ele. Cutuca ele de minha. O cara já saiu do mercado. Ajudou. Já, já. Uma expressão. Olha lá, olha lá. Olha, toma. Ai, X1. Yuri, Yuri ou JDC. Ai. Pega ele, pega ele. Ai. Meu Deus. Meu Deus. O cara fugiu pulando. Que pulo é esse, JDC? Ele pulou de có. Tipo, um auk a porcão. Aéreo.